Campeonato Brasileiro, a bola volta a rolar para o furacão que encara o Palmeiras e tem dois desfalques nesse time do técnico interino Wesley Carvalho. Quer saber a provável escalação KTO para a partida? Confere aí! Oi galera, tudo bem por aí? Bora de escalação KTO para vocês, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilhem, espalhem, sininho de alerta, porque se tiver vídeo novo vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do furacão. E não tem muito mistério não nessa escalação do técnico Wesley Carvalho, técnico interino, que tá, vai ter que mexer em duas posições, uma é a meta, só que o goleiro Bento está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e no meio de campo o Fernandinho também vai acabar descansando pelo terceiro amarelo, quarta-feira tem Copa do Brasil, né? Então é até bom que tenha um descanso aí a mais para os jogadores do furacão, Bento que foi o que mais atuou na temporada e o Fernandinho que a gente sabe, né? 38 anos, claro que sempre tem que ter um olhar especial para o craque do time. Bora então de Campinho KTO, porque apenas uma dúvida e a gente vai saber amanhã o que que o técnico interino Wesley Carvalho vai fazer. Léo Link no gol, isso é normal e natural, é o substituto natural de Bento, a manutenção dos três zagueiros, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zeivaldo, Kelvin na direita, Christian mais uma vez na esquerda. Aí um meio de campo de Eric e vamos ver se Alex Santana ou Hugo Moura, quem começa a partida na Arena da Baixada. Mas lá na frente de novo Canóbio, Vitor Roque e Vitor Bueno, esse é o provável Atlético para a partida adiante da equipe do Palmeiras, que vem de time reserva pelo que a gente apurou, né? Mas vamos ver, nunca é fácil jogar contra a equipe do Palmeiras. Bom, recapitulando, Romulo, transição das dores no tornozelo, Julimar, lesão muscular, Pablo ainda na transição da lesão na coxa, na verdade é bem em cima, próximo aqui a região do quadril, na parte de trás do bumbum de Pablo, ele acabou sofrendo uma lesão e ainda tá nessa transição que demora um pouquinho mais. E na segunda, finalmente, janela de inscrições liberada e Lucas Esquivel poderá ser inscrito e ficará à disposição para a partida de quarta-feira contra o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil. Mas calma que antes tem Atlético e Palmeiras, escalação KTO em mãos, e aí, bora lá, acessa kto.com, tem cupom Monique com 20% de desconto pra vocês. Só acessar lá e conferir todas as aulas especiais que tem. E ó, nesse cantinho aqui a gente sempre vai deixar o QR Code da KTO, se você tá vendo o meu vídeo na tela do seu computador ou da sua televisão, só apontar o celular pro QR Code que você vai direto pro site da KTO. Beleza, gente? Obrigada pela companhia de vocês, curtam o vídeo, compartilhem, espalhem aquele sininho de alerta especial, porque se tem vídeo novo, vocês recebem as notificações e bora se inscrever aqui no canal, que tem muita informação do furacão e esse jogaço, é claro que a gente vai acompanhar todos os detalhes. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho